Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro de 40 centímetros que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60. Já deu tudo, né? Conforme está na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Aí ele pergunta qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados da rede de placas. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Como é que eu vou fazer isso? Calma. Eu vou abrir aqui e vou pegar a figura para a gente poder fazer maior, né? Vê melhor. Deixa eu abrir aqui, pegar a figura. Não, não era isso que eu queria fazer. Calma aí. Deixa eu deletar. Não, estou apertando errado. Não vai deletar aqui. Vai deletar aqui. Tá? Então vamos lá. Command, Shift, N. Beleza. Agora deixa eu copiar essa figura. Copiar, colar aqui. Que aí fica melhor para você ver. Tá bom? Vem comigo. Agora sim, proibido estacionar. Então, o que você vai ter que fazer nessa questão? Você vai ter que achar a área dessa figura e no final multiplicar por 10. Sabendo que D vale 40. Então aqui, família, o diâmetro, né? Vale 40. E H vale 60. Beleza? Repara aqui, se você prolongar aqui, ó. A figura da placa mesmo, proibido estacionar, ela é o quê? A área de uma placa, né? A área da placa. A área da placa, família, vai ser igual à área do quadrado mais a área do semicírculo. Por que semicírculo? Porque ali é a metade de um círculo, né? Tudo bem? Todo mundo viu isso? Joga aí pra mim. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu isso? Fala comigo. Jamile, se um aumento, se as duas aumentam, as duas diminuem, é diretamente. Se for o contrário, né? Uma aumenta, outra diminui, é inversa. Beleza? Inversamente reto. Beleza? Show, né? Material tá na descrição. Maravilha. Então vamos lá, família. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Tá tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Agora vamos lá. Eu tenho que achar... Aqui é um quadrado. Por que eu sei que aqui é um quadrado? Porque aqui, ó. Repara. Aqui vai valer 40. E aqui também vai valer 40. Né? Ele falou ali, ó. É a tangencia de lado de um retângulo, isso é um comprimento total, 40. Então ali é 40 também, né? Se a placa for que é retângulo, vai ser um quadrado na real. 40. Então aqui, galera, também vai valer 40. Tá? Aqui também vai valer um 40. Logo, aqui, galera, vale 20. Na real, o que garante que é um quadrado é isso aqui. Pensa comigo. O que garante que é um quadrado é isso aqui. Presta atenção. O que vai garantir que é um quadrado? Tá? Aí você vai entender melhor. O que vai garantir que é um quadrado? Pessoal, esse H todo vale 60. Aqui você tem o diâmetro. O diâmetro não. Aqui você tem o raio. Esse raio vale 20. Ou seja, esse pedaço vale 20. Renato, por que esse raio vale 20? Porque se o diâmetro é 40, o raio é a metade. Tudo bem? Logo, como tudo vale 60, aqui vai valer 40. E aí eu garanti que esse é um quadrado. Beleza? Só para ficar bonitinho explicado para vocês. Garanti que é um quadrado. Então vamos lá. Vamos achar a área da placa. Tá bom? Como é que é a área da placa, pessoal? Área da placa. Área da placa vai ser a área do quadrado. Como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. 40 ao quadrado. Mais a metade da área do círculo. Como é que é a área do círculo? πr ao quadrado. Só que é a metade. Então vai ficar π. Vezes o raio, que é 20 ao quadrado. Isso tudo divididos por 2. Tudo bem? Então a área da placa vai ser igual a 40 ao quadrado. Dá 1.600. Mais... Não substitui o π agora, não. 20 ao quadrado é 400π sobre 2. Tudo bem? Vou cortar o 400 com 2. Vai dar 200. Então a área da placa, família, vai ser o quê? 1.600 mais 200π. Aí agora sim, eu vou pegar o π e vou multiplicar por 3,14. Então a área da placa, pessoal, vai ser igual a 1.600 mais 200 vezes 3,14. Eu prefiro fazer no final, porque eu não erro. A chance do erro é menor. Tá? Então a área da placa vai ser 1.600 mais... Isso daí dá 628. Beleza? Trazer aqui pra cima a área da placa. 1.600 mais 628 dá 2.228. No caso aí é centímetro. Deixa eu ver. Centímetro, né? Centímetro quadrado. Ele quer tudo em centímetros. centímetros quadrados. Ai, meu Deus, Renato. Tu não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Essa não é a resposta. A resposta você tem que pegar e multiplicar por 10. No caso é só botar um zero. Então vai ficar... Como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar a resposta é 2.228 mais um zero. Por quê? São 10 placas, né? Então é só multiplicar por 10. Mas no ruim de tudo, ali no susto, tu ia marcar que tava mais próximo. 22.280 marca o V da vitória na letra B. Zero trauma? 24.380